Bom gente, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo, depois de algum tempo. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos esse fim de ano, o pessoal que tem me acompanhado. Foi um ano de muita luta, foi um ano de muita batalha e graças a Deus foi um ano de vitórias, porque muitos consumidores, muitos lojistas puderam diferenciar o joio do trigo, puderam diferenciar quem são as empresas sérias e quem são as empresas que adulteram, quem são as empresas que enganam os consumidores, que induzem profissionais da saúde ao erro, que enganam atletas e que simplesmente querem enriquecer as custas da mentira. Mas, mesmo assim, foi um ano de muita vitória para nós, para todos nós consumidores, para todos os lojistas, também para todos os fabricantes de marcas sérias. E eu acho que vocês devem estar reparando algo de diferente. A partir dos próximos vídeos, eu vou fazer uma homenagem as marcas sérias. Vocês vão ver eu gravando com marcas que realmente valem a pena você investir, você comprar e você usar, porque são marcas que respeitam o cliente. Como é o caso da Midway, entendeu? Estou aqui usando hoje uma camiseta da Midway. Nos próximos vídeos vou estar usando camisetas de outras marcas para homenagear todas as marcas que passaram nos laudos e também por outro motivo. Muita gente está me perguntando referente aos vídeos que estão saindo do ar. Eu vou explicar isso para vocês. O que está acontecendo? Várias empresas que estão, vamos assim dizer, reprovadas ou que nós fizemos as análises e constatamos que vendem suplementos adulterados, eles entraram com uma liminar na justiça com vários argumentos, gente. Vários argumentos. Então eu quero que você, primeiramente, você consumidor que está assistindo, que entenda o que é uma liminar judicial. A liminar, ela é uma ação judicial onde o juiz, o magistrado, no caso, o juiz, ele só escuta uma parte, ele acata apenas uma parte, ele ouve apenas uma parte, porque ela é uma liminar provisória, temporária, certo? Aí depois, geralmente ele acata essa parte, ele lê as provas que são apresentadas para ele. Alguns juízes fazem uma pesquisa um pouco mais ampla, para ver sobre o que se trata, mas geralmente a liminar, ela é concedida em primeira instância. Aí depois eu sou intimado, eu sou citado para apresentar a minha defesa. E aí, então, essa liminar, ela vai ser julgada. Várias liminares já estão para ser julgadas. Infelizmente, para você entrar com uma liminar, ela é rápida, mas para ser julgada, ela já não é tão rápida assim. Mas graças a Deus, graças ao bom advogado que eu tenho também, a gente está conseguindo fazer com que isso venha de forma bem ampla e bem rápida, como vem, a gente está tentando conseguir passar isso para vocês. Então, o resultado dessas liminares, que nós já temos aí algumas posições, vão começar já a cair essas liminares em breve. E essas liminares caindo, é óbvio que nós vamos divulgar aquilo que estavam querendo nos calar. Nós vamos divulgar aquilo que estavam, que essas pessoas estavam querendo esconder. Porque, infelizmente, essas empresas também induzem o juiz ao erro. Porque, veja bem, o que as empresas estão fazendo? É óbvio que nós recebemos cópias das liminares das liminares que são entradas contra mim. Então, o que acontece? Tem empresa, por exemplo, que ela pega vídeos, ela pega lá os vários vídeos que nós gravamos, e ela começa a editar pedaços de trechos para montar um vídeo e mostrar para o juiz como se fosse a versão dela e nós fôssemos bandidos. Sendo que o verdadeiro bandido, é óbvio, é quem engana o consumidor, é quem engana o profissional de saúde. E algumas dessas empresas induzem até mesmo alguns juízes ao erro. Mas é óbvio que quando o juiz analisa a minha defesa, ela vê as provas, ela vê os vídeos realmente como são, ela vai ver as ações dos deputados, dos senadores, da audiência pública. É óbvio que isso faz cair por terra toda e qualquer preparação ou forjamento de provas, como algumas empresas estão fazendo. Então, não se preocupem, demora um pouco, mas cai. Essas liminares vão cair. E elas caindo, nós vamos tomar as nossas providências para que você, consumidor, permaneça informado e saiba a verdade. Outra coisa que eu vou deixar bem clara para vocês, consumidores. análises, nós estamos entrando numa nova fase de análises, nós vamos mostrar que eu digo nós, sou eu e as pessoas que me ajudam, no caso, os químicos, os laboratórios, que têm me fornecido aí uma enorme ajuda, me procuraram, sentamos, conversamos, e nós adotamos uma metodologia oficial. Ou seja, o que nós vamos fazer a partir de agora? Como é que funciona essa metodologia oficial? Nós fomos procurar um laboratório oficial da Anvisa, um laboratório oficial do governo, que faz análises para o governo. E nós resolvemos utilizar a metodologia oficial. O que é essa metodologia oficial? Nós selecionamos apenas, através do nome do produto e da marca do produto, nós passamos essa relação para o laboratório. O laboratório contrata um coletor onde eu não tenho conhecimento de quem quer que ele seja, não tenho acesso a esse coletor. O coletor, ele sai a campo, compra esse produto com a nota fiscal, leva-se para o laboratório, o laboratório faz a análise, anexa a nota fiscal junto com a análise, e o que que acontece? Você tem a análise laboratorial, feita por um laboratório oficial da Anvisa, que foi coletada por um coletor oficial do laboratório, e a própria contraprova é o próprio laboratório, porque nós não temos contato com qualquer tipo de amostra, com qualquer tipo de produto. Um detalhe também que eu deixei claro, é que nós não vamos selecionar nem o local onde o coletor vai adquirir as compras. No caso, o laboratório, ele me pergunta, Félix, você quer que a gente compre onde? Quer que compre esse produto em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Rio Grande do Sul? A resposta que eu dou é o seguinte, comprem aonde vocês bem entendam. Nem eu sei aonde eles estão comprando, que loja que eles vão comprar, e assim por diante. Essa é uma norma que eu coloquei para eles. Que comprasse onde ficasse melhor, de mais fácil acesso. Essas metodologias nós estamos mudando, porque nós vamos começar a analisar agora, e eu já mandei para análise, dezenas de glutaminas e dezenas de BCAs. Exatamente. A gente vai começar agora com a análise das glutaminas e dos BCAs. E eu acredito que aí a coisa vai começar a funilar e o número de empresas que vão passar nos testes, eu acredito que deva diminuir. Eu espero que vocês me acompanhem, espero que vocês me divulguem, espero contar com o apoio de vocês. Eu quero desejar para todas as empresas sérias um bom Natal, um Feliz Natal a todas as empresas sérias, um Feliz Natal aos consumidores, aos atletas, aos nutricionistas, aos profissionais da área de saúde. Quero desejar um Feliz Ano Novo. Espero contar com o apoio de vocês nessa jornada. Inclusive, eu devo estar recebendo alguns resultados, acho que ainda hoje, ainda hoje eu devo estar recebendo alguns resultados aí, para colocar para vocês. e espero de coração, gente, que vocês mantenham o apoio que vocês têm me dado, que têm me dado muita força. E vamos fazer com que esse país mude, pelo menos esse setor, possa mudar. A gente já está acompanhando aí mudanças bem grandes com algumas empresas. Nosso intuito, realmente, não era de difamar, não era de denigrir nenhuma empresa, mas, infelizmente, às vezes a gente se deixa levar pela emoção, porque é muita cachorrada que a gente vê no mercado, é muita coisa errada que a gente vê no mercado, e, infelizmente, a fiscalização é muito fraca ou quase que inexistente. Gente, basicamente seria isso. Não se preocupe, as liminares, voltando agora ao recesso da justiça, depois do dia 6, eu já sei que várias já vão ser julgadas, várias liminares vão cair, eu acredito que várias liminares vão cair sim, porque não tem um porquê, porque nós estamos com a verdade do nosso lado, nós estamos lutando por uma causa justa, nós estamos lutando, nós estamos numa verdadeira cruzada do bem contra o mal, o certo contra o errado. E eu espero que todos vocês tenham, nesse período aí de lutas, que nós estamos travando aí contra esse pessoal que adultera suplementos no Brasil, o principal é que vocês tenham adquirido conhecimento, que vocês tenham adquirido informação, gente, porque se o consumidor tiver informação, ele não é enganado, se o lojista tiver informação, ele não é enganado, salvo os lojistas que só pensam no próprio bolso, que estão aí até hoje vendendo marcas que são adulteradas, marcas que foram claramente reprovadas, não apenas por mim, pelos laudos que eu fiz, mas também por vários consumidores que fizeram os laudos e comprovaram que essas marcas foram adulteradas. E essas marcas, por incrível que pareça, elas acham, é óbvio, é um mérito, de se corrigirem os seus erros. As marcas reprovadas, as marcas que adulteraram os suplementos, têm que corrigir os erros, sim. Mas isso não isenta vocês dos crimes que vocês cometeram anteriormente, durante anos, anos e anos. Tem marca grande no mercado que adulterou suplementos durante muitos anos, que cresceu muito e adulterou muita coisa, que ela tem que se corrigir, sim. Mas ela tem que pagar pelo seu erro, lá atrás. Tem que pagar pela sonegação de imposto, tem que pagar pelo enriquecimento ilícito, e tem que pagar também pelos lojistas, pelos consumidores e pelos profissionais de saúde, que ela enganou. Isso são várias marcas. Várias marcas fizeram isso. E eu espero que esse ano novo, que vai entrar agora, a gente possa ter um ano de batalha, mas de felicidade e de muita justiça. Justiça para mim, justiça para vocês, consumidores, justiça para as empresas sérias, justiça para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Feliz ano novo. Feliz Natal a todos. Muita saúde, muita prosperidade. Amém.